Eu sou uma honra estar aqui com vocês hoje apresentando esse projeto, apresentando essa visão que é um propósito gente, é um propósito alistial, eu não imaginei estar preenchendo um cargo político mas como é o problema que diz o pregador da noite, Deus já me criou Deus sondou meu coração e me mostrou a visão há muitos anos e quando eu cheguei no Rema, estudei os dois anos do Rema estudei profunda palavra, nos dois anos Deus me revelava o plano que a gente tem para essa nação não só um plano para a nação, o Brasil é uma nação de Jesus, é o esbordão do meu santo por que eu coloquei isso? pelos dois anos que eu estudei no livro do Rema, Deus me mostrava que para haver prosperidade nós não estamos alinhados, nós queríamos se tomar posse da visão e nós sabemos que o milagre acontece, porque as promessas que Deus tem para essa nação que a pátria do Evangelho, a terra prometida aqui é a nação mais quinta do mundo é daqui que Deus sai recursos da nação Deus levantou em Petrolina, que Petrolina também é profeta é aqui que Deus entrou em Petrolina, que Deus colocou a visão para que juntos nós possamos deixar com leis, com embasamento pílico uma visão divina, uma cidade, um estado alinhado para que Deus possa operar e colocar a nação dele, o estado dele alinhado para prosperar, para avançar e assim nós, o povo de Deus que recebemos a palavra que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós que temos a mentalidade divina vamos nos posicionar vamos nos levantar e vamos alinhar esse estado e essa nação para que Jesus cumprava o que ele prometeu eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida o tempo inteiro não é fácil se levantar o império com a política no império de empresas, nós sabemos por que? o diabo quer o que fazer do nosso? quer sugestionar a nossa mente ele quer nos rolar as nossas promessas então a gente tem que ver a gente que a política é suja a política não é lugar de crente mas como assim? se a promessa de Deus é para os crentes se a volta de Deus é para os crentes por que? se na história da Bíblia tudo se baseou diante da política nós temos que estar em um local de poder para fazer com que a lei para fazer com que as promessas de Deus de fato sejam cumpridas e para isso eu estou aqui hoje como deputada federal partido cristão com o senador onde o seu estado cumpre o que ele fez primeiro a Deus o único partido de justiça